É perfeita pra mim, é Deus te fez assim Tão pequenina, minha menina, linda demais Tão pequenina, minha menina, a minha paz Estão apaixonados? Apaixonados? Eu te amo com todo o meu ser Quer ser a minha esposa? Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo a mim Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei-te quando eu era criança Pode crer meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Papai Bobão! É! Fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Peraí! Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando Eu lembro do cheirinho quando você nasceu Ainda tenho a roupinha que você vestiu De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas Em claro só você e eu Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Ela é perfeita Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo Em um piscar de olhos É a nossa família Meu penacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo Mas Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco Ah Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Eu prometo Pode contar comigo sempre De todas as coisas Que eu fiz bem na vida Você é a mais bonita Vai ser meu melhor amigo pra sempre Não vai? Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Eu só pedi Apaixonei Apaixonei Lúcia Apaixonei também Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado Direito da rua A casa que tem Mais flores É dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras Eu te amo pai Dela Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Quem é a poderosa? Que a vida é boa com você Que a vida é boa Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Eu estarei com você Em todos os espaços que der Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Mas eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Que a vida é boa Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Legal Você está crescendo mesmo Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os alhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que gostosura Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Te promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brinta de existir X de cera Pega, pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco Para um pouco Para bagunçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso Escutar La, 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 la Obrigado.